Vou te fazer uma outra pergunta, até para esses empregos profissionais, de verdade. Quais são os empregos que você acredita que mais, as funções que mais tem nos Estados Unidos, que você consegue trabalhar em qualquer lugar dos Estados Unidos? Bem, o que mais tem é que a gente já falou um pouco no mundo de business. Então, o business vai ser o que mais tem. Agora, por exemplo, a gente falar um pouco de áreas que tem, vamos procurar uma carreira que consiga ter gente da área de saúde, da área de educação, de engenharia, de administração, de finanças, contabilidade, de direito. Todas essas áreas as pessoas possam fazer. Por exemplo, na área de compliance. Então, a área de compliance, vários setores, eles precisam de profissionais da área de compliance. São pessoas que precisam conhecer um pouco do setor e precisam conhecer do mundo de compliance. Então, por exemplo, o dentista que você falou, ok, tem uma jornada, se ele quiser ser dentista nos Estados Unidos, mas ele pode trabalhar com compliance na área de saúde nos Estados Unidos. E ele estará atuando como um profissional dentro do setor de saúde. E me explica sobre o compliance, de novo, o que é isso? O que é trabalhar como compliance? Bem, compliance é fazer as coisas certas, da forma correta, dentro dos termos que foram determinados na legislação ou na governança corporativa do grupo. Então, normalmente as pessoas vão trabalhar com controles, com prevenção de risco, analisar se está sendo feito o que deve ser feito e como deve ser feito. Então, é tanto do ponto de vista, a gente tem o compliance no sentido regulatório, onde o governo define as regras e a empresa tem que cuidar disso e fazer direitinho. Então, daí a gente tem o profissional trabalhando e tem também o compliance, onde a governança corporativa daquela organização define como as coisas têm que ser feitas. E aí tem vários detalhes que as pessoas vão trabalhar, dependendo se ela for trabalhar com compliance, por exemplo, na UCF, tem vaga hoje para pessoas trabalharem na UCF com compliance, tem vaga hoje para as pessoas trabalharem em vários setores de Orlando. Por exemplo, hoje eu olhei e tem só no Indy 283 vagas na área de compliance em Orlando, abertas hoje só no Indy, no site. E eu preciso fazer algum curso, algum MBA? O que é compliance? Como que eu vou entrar nessa área? Então, a grande vantagem da área de compliance é que a pessoa vai usar um conhecimento dela prévio. Então, normalmente se exige um bacharelado, raros serão as posições de compliance que não vão exigir um bacharelado. Então, eu diria que o bacharelado é o padrão e aí a gente está falando de um curso realmente de quatro anos ou mais de duração, e cursos menores não vão cumprir o requisito. E a pessoa precisa ter o conhecimento de compliance. Então, vamos lá, um profissional da área de mercado financeiro no Brasil. Ele vai poder aprender sobre compliance, se ele está no Brasil hoje, ele pode se dedicar a aprender sobre compliance e ele vai juntar o conhecimento de compliance com a atuação e o conhecimento que ele tem em alguma outra área. E ele vai trabalhar em compliance naquele setor. Então, o pessoal da saúde vai juntar o conhecimento que eles têm na área de saúde com o conhecimento de compliance e vai trabalhar com healthcare compliance. O pessoal da área de engenharia vai trabalhar com compliance relacionado à segurança, por exemplo, em questões de engenharia. E vai ser mais fácil do que a pessoa ser um engenheiro. Percebe? Então, a gente simplifica o acesso. Essa é a ideia, Paulo. A pessoa não precisa ser um dentista nos Estados Unidos. Agora, o conhecimento dela de saúde, dessa pessoa, vai ajudar com que ela entre na área de compliance na saúde, por exemplo, ou na educação, ou na engenharia, ou em diversas outras áreas, no mercado financeiro, por exemplo. E todas as empresas têm esse cargo de compliance? Todas as empresas grandes? Empresas grandes vão ter. Então, toda empresa grande que tem uma estrutura de governança corporativa, ela vai ter. E aí, empresas reguladas também vão ter. Então, empresas de setores que o governo tem regulação, elas vão ter algum nível de compliance. Então, por exemplo, empresas de educação, praticamente todas as empresas de saúde, praticamente todas as empresas grandes da área de engenharia vão ter algumas vagas, algumas posições. Você vai ter aí, enfim, várias outras empresas. O setor financeiro também é totalmente regulado. Então, onde a regulação estatal vai ter nos Estados Unidos algum, alguém da área de compliance? E é algo que está, que tem vantagem, Paulo, porque é uma carreira meio global. No Brasil está crescendo também gradualmente. Mas nos Estados Unidos é onde é muito mais maduro esse mercado. Então, o setor financeiro também é muito importante. Então, o setor financeiro também é muito importante.